Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Era pra eu estar dormindo? Era, porque eu tô acabada, porque a festa foi maravilhosa, eu cheguei quase 3 horas da manhã. Ainda a Blitz me parou, graças a Deus passei uma boa no bafongo, porque eu não bebo mesmo, então tá tudo certo. Mas o fogo de ver os passos é maior do que tudo que estreou ontem, e eu não posso perder, né? Então vem comigo, pra tirar a ressaca, pra ter sido o quê? O quê? O quê? O quê? Com um sushizinho! Yeah! Tem que ter, né? Tem que ter meu sushizinho pra tirar a ressaquinha, pra ver os passos. Gente, eu vou ver o que tem meus passos, como um pirulipão, insulines, com cavocante, Bruno de Luca. Tem que ser ótimo. Espero que seja um mau sucesso. As peças grandes, como a Liane, só pode ser bom, né? Você compra o Carminho de Maia. O próximo filme ele tem que ir, que é o Mar. O Espinhalo foi embora, com a mulher e a filhinha, com a sobrinha ali. A gente só se vê de ano em ano, é muito triste, né? E tão pouco tempo, mas é isso aí, a vida é assim. E tá muito bom. Tô muito, muito, muito bom. Tô muito feliz. O que me deu um gato pra vir pra cá hoje, porque eu tava com a camada, morta de parada. E, gente, eu ganhei almoçar. Agora vamos assistir os passados. Com Wintzy Nunes, Pirulipa, Bruno de Luca e Tom Calopini. Vamos nessa. Gente, o filme é muito engraçado. Tô morrendo de... Só aqui, pelo menos. Tô ficando super suma, tô cansada, tô dormindo. Eu andei mais de 15 minutos no filme, mas foi rara. Eu gostei. Engraçado. Bom, pessoal, o vlog de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, se inscreve no meu canal. Toca o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!